Música Sucesso de vendas na Europa e premiado em vários países. O novo Renault Master passa a ser produzido e comercializado no Brasil em quatro diferentes versões. Minibus, furgão, chassi cabine e vitré capazes de receberem mais de 70 configurações para transformações que vão desde ambulância a van de passageiros VIPs para atender as necessidades específicas dos profissionais que precisam de um veículo ideal no dia a dia de trabalho. Com o Master, a Renault construiu uma trajetória de sucesso no mercado de furgões leves. O novo Master se destaca por possuir design moderno, menor custo de manutenção, conforto, robustez, potência e segurança. O veículo tem uma nova grade frontal com filetes cromados e um largo para-choque, que abrigam um front-step para facilitar o acesso às palhetas do para-brise e ao motor. Os faróis estão mais alongados e o conjunto óptico também engloba luzes de seta no retrovisor. Na traseira, a lanterna apresenta uma nova disposição de luzes. Internamente, o novo Master também apresenta novidades. O painel totalmente novo é equipado com mais porta-copos e porta-objetos, que foram redistribuídos e ainda duas tomadas de 12 volts. Outro destaque é a manutenção. O intervalo de revisões de toda a linha foi ampliado de 15 mil quilômetros para 20 mil quilômetros. O novo Master conta com o sistema OCS, Oil Control System, que detecta o uso severo do veículo e indica que a revisão está próxima. Além do OCS, outro recurso que também foi desenvolvido a fim de contribuir para a melhor utilização do veículo é o GSI, Gear Shift Indicator, que informa através de setas luminosas no painel quando o condutor deve reduzir ou aumentar a marcha. Assim, auxilia na economia de combustível e protege o desgaste prematuro do motor. A ergonomia no novo Master se destaca e contribui com os motoristas que passam muitas horas ao volante. Por isso, encontrar uma boa posição de dirigir é fácil, devido a todos os ajustes disponíveis do banco e coluna da direção. Quanto à visibilidade, o veículo oferece maior amplitude angular em relação à visão horizontal. Na versão Minibus Executivo, os bancos guardam maior distância uns dos outros e contam com ajuste de inclinação do encosto que chega a 29 graus, 12 graus a mais que o Master anterior, o que garante maior conforto e segurança aos passageiros. Para facilitar o acesso, destaque para a porta deslizante, nas versões de chassi médio e longo, que ficou 17,1 cm mais larga, facilitando e muito as operações de carga e descarga. O vão livre da porta do novo Master tem 1,27 m, o maior da categoria, e a peça apresenta melhor aderência na canaleta de deslizamento, podendo ser aberta e fechada com menos esforço e mais facilidade. O bagageiro do novo Master Minibus tem 1.000 a 1.700 litros de capacidade, conforme a versão, o maior bagageiro da categoria. Este amplo espaço foi obtido com a remoção do estepe, que agora está do lado de fora do veículo, logo abaixo das portas traseiras. Todas as versões ficaram maiores. A L1 H1, chassi curto e teto baixo, por exemplo, agora está com 16 cm a mais. A versão L2 H2, chassi médio e teto alto, ganhou 15 cm. Já a L3 H2, chassi longo e teto alto, está com um acréscimo de 30 cm. Airbags frontais e freios ABS equipam todas as versões do novo Master. Outro item que reforça a segurança é o opcional travamento automático das portas, quando o veículo atinge 6 km por hora. Com maior potência e torque, o motor M9T turbodiesel de 4 cilindros, estreia na linha 2014 com 15 cavalos a mais que a motorização anterior. O motor passou por downsizing de 2.5 litros para 2.3 litros, porém gera 2,04 kgfm a mais de torque. O novo Renault Master desenvolve 130 cv a 3.500 rpm e esbanja força, com 31,7 kgfm a 1.500 rpm. Assim mesmo com a lotação máxima, o modelo apresenta desempenho satisfatório, com arrancadas rápidas e retomadas seguras, oferecendo também mais facilidade nas ultrapassagens. Uma das grandes vantagens oferecidas pela Renault em relação à sua linha de utilitários é o programa Renault Pro+. Um tratamento especializado com foco nos comerciais leves da marca, incluindo desde a consultoria no momento da compra até a manutenção programada. Renault Pro.